Como é que isto foi? Olha, é a primeira corrida do ano, o todo terreno, não foi muito fácil, porque vim de um enduro e o andamento é diferente, mas no geral acho que correu bem, não andei muito rápido, que sei que não andei porque nem consegui ver o prólogo, mas nunca he iniciado tudo bem para amanhã, já é um bom começo, espero que a corrida seja interessante e que seja, e que valha a pena voltar cá outra vez este ano o todo terreno. Tchau, tchau.